Quando a gente planeja uma viagem, a gente quer saber quanto que a gente vai gastar mais ou menos naquela cidade, né? E se você tiver um site para ajudar a saber quanto custa algumas coisas naquela cidade, não vai te ajudar bastante? Eu achei um site colaborativo de cidades do Brasil para você consultar antes do planejamento da sua viagem. Que se chama Custo de Vida. Eu vou mostrar como é que funciona e você também pode colaborar. Vamos lá no site? Esse é o site custodevida.com.br. É um site colaborativo que você coloca aqui o custo de vida na sua cidade, outras pessoas colocam e você também pode consultar. Você pode comparar uma cidade com a outra. São várias funções que tem nesse site. Então, como é que ele vai servir para a sua viagem? Bom, vamos aqui simular o custo de vida de alguma cidade aqui do Brasil. Ó, vamos simular aqui, já que eu moro aqui no Rio de Janeiro, como estou informando aqui no site. Aqui estou informando que com base de 50 colaborações, eles chegaram a esses valores aqui que vou mostrar para vocês. Aí tem várias informações que podem ajudar bastante na sua viagem. Por exemplo, almoço e restaurante barato, almoço e restaurante caro, preço de bebida, tem várias coisas aqui. Isso é bem interessante quando a gente está fazendo um orçamento da nossa viagem, para poder anotar para você ter uma base aí de quanto você vai gastar nessa cidade. Aí aqui também aparece taxa de transporte, quanto custa o ônibus, quanto custa o metrô, a média do táxi e outras informações. Aqui também traz informações de esporte, lazer e cultura, se você quiser fazer essa programação. Já vai ter mais ou menos a média dos valores aqui que custa nessa cidade. A parte de moradia não interessa para a gente que vai viajar, né? Então a gente pode pular essa parte, só que a gente vê a curiosidade mesmo para ver qual o custo de vida naquela cidade. Isso aqui de hotelaria é bastante importante, porque aí você vai saber se o hotel que você arranjou, de repente, está na média ou não, desses preços que informaram aqui. Por exemplo, diário em hotel de luxo, aqui está mais ou menos R$ 612,50. Diário em hotel econômico, R$ 185. Então é para você ter uma base, mais ou menos, no orçamento da sua viagem. Esse site é legal também, se você estiver em dúvida, entre duas cidades, onde você vai gastar mais, onde você vai gastar menos. Vamos fazer um exemplo aqui. Que bonito, no Mato Grosso. Vamos comparar com outras cidades que você acha que vai ser bastante caras. Vamos colocar Florianópolis. Aí aqui ele vai me dar a comparação das duas cidades, se eu estiver em dúvida, de repente, para viajar para uma dessas cidades, né? Florianópolis está saindo mais caro que bonito nessa questão de alimentação. E questão de transporte também. E questão de hotel também. Então se eu fosse fazer uma comparação de viajar para um lugar ou para outro, aqui eu teria uma ideia, mais ou menos, quanto eu iria gastar. Como eu falei para vocês, esse site é colaborativo. Então se você quiser colaborar com os preços da sua cidade, você pode clicar aqui em colaborar, para que outras pessoas tenham acesso ao máximo de informações da sua cidade. Se você gostou dessa dica, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Que em breve eu volto com mais dicas para a sua viagem, para as suas finanças e muito mais. Até a próxima!